Sejam todos muito bem-vindos ao canal Criador Pro Animais Exóticos e Oportunidades. Quem fala com vocês é o doutor Paulo, biólogo, especialista em legalização e criador de animais há mais de 25 anos. Não deixe de estar deixando o seu like aí, se inscrever no canal, compartilhar o seu vídeo com todos os seus amigos, compartilhe lá nos seus grupos, se você faz parte, se você acha os nossos vídeos interessantes, o nosso conteúdo é interessante. Lembrando que você tem outros conteúdos disponíveis aqui no nosso canal, aqui no Criador Pro. Toda segunda-feira nós temos a nossa série Animais Exóticos e Companhia Oportunidades. Hoje nós vamos trazer para vocês o tema Mais Dois Animais, Mais Dois Grupos de Animais, que são oportunidades para quem gosta, para quem gosta de criar animais, quem tem um espaço, quem tem um sítio, quem tem um local apropriado e possa criar esses animais. Eu garanto que é o sonho de muitos criar alguns desses animais e, principalmente, ter uma boa renda com a criação desses animais. Hoje nós vamos falar sobre as perdizes e os pavões. Então, aves ornamentais e são oportunidades de negócio para quem quer criar animais em ambiente, exitos em ambiente, em cativeiro, em ambiente doméstico, principalmente nas zonas rurais. E em área urbana a gente tem outras espécies. Bora lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre aves ornamentais. Então, a criação de animais do Brasil vem se difundindo muito. A criação de animais exóticos, silvestres e domésticos cresce a cada dia. Nos últimos anos nós tivemos um crescimento fantástico. A criação de animais é um negócio extremamente lucrativo, muito bem difundido já em todo o território nacional. E a gente precisa apenas entender alguns processos que toda a criação de animais, quando é intuito comercial, a gente precisa de um processo de legalização, que vai desde um processo simples até um processo junto aos órgãos ambientais. Então, dependendo da categoria do animal que você escolher, você vai ter que fazer um processo de legalização para poder comercializar, para poder entregar relatórios aos órgãos competentes que controlam a movimentação, criação e plantel de determinadas espécies aqui no Brasil. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perdizes e pavões, que são aves ornamentais. Algumas temos na lista de domésticos, outros na lista de exóticos. Então, você precisa fazer um processo de legalização. Então, hoje nós vamos estar apresentando para vocês um pouquinho sobre as principais características desses animais, falar um pouquinho sobre as espécies, falar um pouquinho de valor de mercado, falar um pouquinho sobre instalação e falar um pouquinho sobre reprodução, para vocês terem ideia de como esses animais podem ser criados e quais suas finalidades aves ornamentais, né, gente? Então, perdiz e pavão, certo? Então, aqui no canal Criador Pro, né? Vamos viver da criação de animais. É um projeto nosso aqui do canal Criador Pro, para quem quer virar um criador comercial. Se você tem o interesse em virar um criador comercial, saber como planejar, como escolher as principais espécies, como montar um criatório extremamente lucrativo, com todos os projetos necessários para a sua legalização, não se esqueça de olhar aqui embaixo na descrição do vídeo, entrar em contato com a gente, clicar nos botões, que a gente tem aí todo esse projeto Criador Pro, o negócio da sua vida e como viver de criação de animais, onde a gente explica do início ao fim e dá todo o processo de legalização, tá? A gente faz todo o processo de legalização para vocês, é só você nos procurar e esse projeto está aqui. Então, vamos mostrar mais dois animais, dois grupos de animais, né, extremamente importantes para a criação comercial, para quem quer ganhar dinheiro criando animais, tá bom? Vamos começar com as perdizes, né? As perdizes são animais muito apreciados, apreciados, outrora, em algumas regiões do mundo, eles são animais, são muito caçados, né? Então, são muito utilizados na caça, e também são criados em cativeiro, e também são criados comercialmente para a venda da carne, né? Ovos para restaurantes, né? Então, nós temos uma série de características aqui. Então, a introdução, né? A origem é no norte da Itália e na Grã-Bretanha, a característica, né? O tamanho, né? E seus hábitos, zonas de cultura, serialistas, tem dimorfismo sexual entre o macho e a fêmea, e nós temos N espécies de perdizes, tanto que nós temos, né? Muita gente confunde perdiz com codorna, muita gente chama codorna de perdiz, e algumas regiões, né? Tem essa confusão, mas são animais muito próximos dos mesmos grupos familiares, só que as perdizes verdadeiras, elas todas vieram de fora, né? Aqui no Brasil, nós temos o perdigão, que é da família das cordonizes, né? Que também a gente pode estar encontrando. Então, aqui, algumas espécies de perdizes, né? Então, vamos a perdiz cinzenta, que é o perdiz perdix, da Europa e da Ásia, a perdiz vermelha, né? Alectoris rufa, da Europa Ocidental. São exemplos, né? Das principais perdizes que são criadas no mundo todo com o intuito de venda de carne, né? E principalmente para caça, né? Alguns criatórios comerciais criam esses animais para fazendas de caça, mas principalmente para restaurantes e para pessoas que querem ter esse animal em sítios, produzir ovos, tirar filhotes e vender como aves ornamentais. Então, alimentação. No primeiro ano de vida, esses animais têm uma alimentação bem diversificada, porque eles são chamados animais lidícolas, né? Animais que nascem já independentes dos pais, que eles ciscam-os pelo chão. Diferente dos pássaros, os passareniformes que são dependentes da mãe durante os primeiros dias e os primeiros meses, as perdizes têm um cuidado materno, principalmente materno, durante um período, mas elas conseguem viver muito bem. Então, nós temos desde insetos, anilídeos, que são as minhocas, brutos, verduras e sementes, né? E pequenos insetos que fazem parte da alimentação desses animais. Reprodução. O acasalamento vai de fevereiro a março. Elas põem ovos, né? Geralmente formam pequenos ninhos. Então, o ninho é no chão, né? Entufos de ervas, debaixo de ramo seco, juntos de estruturas, pequenos buracos, embaixo de pequenas toceiras. A postura, então, ela começa em abril e vai até maio. Os ovos, em média de 12, né? A incubação é em torno de 23 dias. Geralmente, dois ninhos, né? Um para o macho e um para a fêmea. Então, a fêmea deposita ovos no ninho do macho e ela deposita outros ovos. É a questão da sobrevivência. Cada um cuida de uma parte da prole, tá bom? Então, variedades. Então, nós temos as rinco-tox-surfecências, que anda pelo chão, onde constrói seus ninhos e põe de seis a nove ovos. Um hábito, né? O campo, pastagens e cerrados. Característica, medir em torno de 37,5 centímetros de altura e o peso em torno de 900 a 1 quilo. E aqui no Brasil, a gente chama de perdigão ou perdiz brasileira. É muito apreciada, né? Também. Hoje, algumas regiões do Brasil, principalmente na região sul, é permitida a caça, tá? Variedades. A perdiz europeia, né? Sul da Europa, família dos fazenídeos, cordoniz e fazão. Então, apresenta-se na América do Norte desde o século XIX. Então, são animais muito resistentes, muito adaptados a todas as regiões. Se adaptam muito bem ao frio também, às regiões de frio. A perdiz comum, a perdiz vermelha, né? nas zonas, geralmente, zonas de montes baixos, regiões pedregosas, lugares arenosos, unindo no solo e incubação por 23 dias. A holocotus rufas, também conhecida como a chucar ou a de barbara. Então, a holocotris é uma das espécies mais conhecidas, né? Então, a chucar e a barbara. Hoje, tem bastante criadores no Brasil que vendem bastante ovos, né? Tem bastante situação. A perdiz húngara do hemisfério norte, né? Alimentos de grãos, sementes, brotos macios, insetos. Ninho também sempre no chão, de 8 a 20 ovos. Sistema de criação. Então, as instalações para perdizes vai de um metro para cada ave, né? Um local tem que ser silencioso, porque são animais muito assustados, muito ariscos. Tem que ser cercado, coberto com teto por telas. Geralmente, podem ser plastificadas ou de arame, piso de areia ou terra batida, com uma boa drenagem, boa vegetação, principalmente com pequenos tufos, né? Com capim ou com pequenas toceiras para elas poderem se esconder e fazerem os ninhos, né? E, geralmente, elas têm que ficar bem protegidas, porque tudo que elas observam para elas são predadores, são animais bem assustados. Então, quanto melhor for o sistema de criação, mais tranquilo for, maior é o resultado. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Criações, né? Em que nós temos um macho para cada quatro, cinco fêmeas. Você pode separar o casal, você pode ter, observem, gaiolas suspensas, com ninhos, né? Sempre tocas e ninhos para abrigo e, principalmente, para a postura dos ovos. Nós podemos ter criações em grandes baias, em grandes viveiros, com vários casais, várias colônias, como nós podemos ter separado, né? Fêmeas e machos em gaiolas tradicionais, parecido com criadores de baterias de gaiolas, né? Então, nós temos próprias para pedis, como nós temos próprias para frangos, para outros animais. Então, produtos, né? Então, a carne, que tem o de gordura muito baixo, né? Então, as calorias, um valor nutricional e as pedis, elas são muito apreciadas na Europa, em alguns restaurantes. Então, a maioria dos criadores acabam vendendo esses animais para o abate, para a venda para restaurantes, né? Considerações finais sobre as pedis. Lembrando que aqui não é o intuito a gente ficar falando tudo sobre o animal, é a gente apenas mostrar rapidamente as espécies, falar um pouquinho sobre as suas características, sua alimentação, sobre os recintos, sobre a forma de reprodução e valores, né? Então, são aves exóticas, tem um alto valor no mercado, né? Para ornamentação, abate e caça. Hoje, dependendo das pedis, elas custam entre 50 até 400 reais o animal, podendo chegar até mil reais alguns casais, depende das mutações, depende da espécie e dependendo da finalidade, né? Claro que algumas espécies são criadas exclusivamente para o abate, né? Então, ela é de fácil manejo, uma baixa incidência de doenças, limpeza, desinfecção, vacinação e verificação são muito parecidos com os galináceos ou com os fazenídeos, né? Então, são animais bem rústicos, de fácil trato e têm um alto valor, né? de mercado. Então, nós temos aí algumas matrizes vendidas na média de 200 a 250 reais. Temos maiores e menores, tá? Pavão. Aqui, sim, né? O pavo cristatus, do reino animalia, né? É uma ave da ordem dos galiformes, da família fazenda Idai, é o gênero pavô. Então, os pavôs têm várias espécies, ela tem a sua beleza, a sua característica, é um animal de médio porte, né? Em que as penas, a beleza do pavão, principalmente do macho, é a sua grande diferencial, né? Então, aqui a gente tem a origem, né? O pavão é uma ave de grande porte, considerada devido ao tamanho da cauda, né? Principalmente os machos. A origem é na Índia, onde já foi considerado um animal sagrado. E hoje nós temos algumas outras espécies espalhadas pelo mundo, né? Nós temos na África e nós temos em algumas outras regiões. Então, as aves, elas são muito belas e as penas são utilizadas, né? A carne e penas são utilizadas para N funções. As penas, basicamente, para a fabricação de adereços, fantasias, né? E é uma ave ornamental. Muita gente gosta de ter em sítios, fazendas, né? Porque são animais que vivem muito tempo, né? A média de vida dos pavões é de 50 anos. Então, aqui nós temos algumas espécies, né? O pavão cristalus, que é o pavão azul, o pavo muticus, que é o pavão verde de java, o pavão arlequim, o pavão do congo, que é o afrapabo congolenses. Então, cada espécie dessa tem seu valor, tem suas características e nós temos N mutações dessas espécies, tá? Então, falar de aves ornamentais é sempre... As principais, né? São aquelas coloridas, aquelas que têm vários interesses, desde ornamentação, até mesmo intuito financeiro. Então, o pavão, né? Com a sua cauda aberta, chama muito a atenção em forma de leque, né? Então, eles vivem aí na faixa de 16 anos até 50 anos, né? E eles têm uma faixa de reprodução a partir dos 6 anos de idade e eles começam a se reproduzir. Então, a característica, os alimentos de insetos, pequenos invertebrados, sementes, folhas, flores, podem viver de 30 a 50 anos, medido até 2,5 metros, da ponta do bico até o final da cauda. A cauda no mar chama a grande utilidade para rituais de acasalamento, né? Principalmente para impressionar a fêmea e os mesmos exibem o seu intenso colorido e quanto mais bonitas as penas, maior tem o valor agregado desse animal. Cada macho pode possuir várias fêmeas, né? Uma fêmea pode pôr até de 10 até 30 ovos por ciclo reprodutivo, tá bom? Então, os pavões são originários da Índia, como a gente falou, Malásia e Congo, né? A gente tem aqui a espécie mais rara é o pavão do Congo, certo? Sendo que alguns casais podem chegar hoje a 50 mil reais no Brasil. O pavial indiano, o pavão real são as espécies mais difundidas pelo mundo. As variedades vão desde o branco, do azul, temos uma variedade vermelha, nós temos os arlequins, o pavão branco, e tem uma grande quantidade de pavões maiores, pavões menores, e cada um tem um valor. Hoje, os pavões mais baratos na faixa de 800, os mais caros na faixa de 5 a 6 mil reais, as espécies comuns, germando que a gente tem algumas mutações, e no caso de alguns pavões mais raros, podendo chegar até 50 mil reais o casal. Então, aqui o pavão do Congo, que é o mais raro e o mais caro, então, temos o dimorfismo sexual. Aqui, o macho, quando adulto, que é o pavão mais azulado. O pavão vermelho, mais raro ainda, o pavão branco, o pavão arlequim, que é a mistura entre o pavão branco com os pavões verdes ou os pavões azuis, sai essa mistura aí, que são muito apreciados devido a ter a mistura de cores. Hoje, os pavões nessa faixa aí, a gente tem na faixa de 3 a 5 mil reais. O pavo cristos, o pavão vem sendo introduzido em diversos países, sendo comercializado como ave normal devido à sua beleza. Alguns países utilizam ele para a produção de ovos e também para a produção da pena e para a produção da carne, já que são galináceos. É iniciar a criação, a gente inicia sempre adquirindo animais, tanto nas perdizes quanto nos pavões, de criadores legalizados, criadores com alta genética, com padrões, para você conseguir iniciar uma montagem de matrizes de qualidade e para você poder ter um alto rendimento no final do processo. Lembrando que as aves podem ser criadas soltas nas propriedades, em viveiros com baias grandes, em recintos menores, mas a gente tem que ter no mínimo seis metros quadrados para cada ave com dois metros de altura. Então, os viveiros para construção podem ser de vários tipos, diversas formas. Todos eles devem ter puleiros altos porque eles adoram empulerar e adoram dormir em regiões mais altas. Então, é muito importante que os viveiros estejam uma questão de proteção, uma questão de sombra, uma questão de fonte de água, uma questão de vegetação rasteira para eles pastorearem e os puleiros elevados. Então, aqui, alguns exemplos de recintos, recintos grandes, observem os puleiros, eles adoram estarem puleirados, dormir em puleirado, o piso, uma fonte de água. você pode criar esses animais em consórcio com outros animais, eles não são animais muito territorialistas, você pode criá-lo com perdizes, você pode criá-lo com outros fazões, com alguns marrecos, com alguns outros galinaços. Então, aqui, viveiros, o macho é mais colorido, a fêmea tem o dimorfismo sexual, então, aqui, um outro modelo de viveiro, aqui, outros modelos de viveiros, com bastante vegetação, sem vegetação, geralmente, tem que ter uma cobertura para proteção, caso que os animais dão pequenos volvos. Alimentação. Então, a alimentação desse grupo pode ser frutas, verduras, como complementa a sua alimentação, geralmente rações à base de grãos e rações que são utilizadas para os galináceos, a gente costuma falar que filhotes, na primeira quinzena de vida, alvos cozidos, amassados e fornecidos, rico em proteína, pequenas larvas de insetos, principalmente tenebrio. Após o período, eles começam a se alimentar de ração inicial, de pintinhos, depois fornecer ração pela manhã, ovos cozidos, verduras, picadas, almeirão, couve, verduras, enfim, medicamentos e vitaminas podem ser fornecidos na água, como os galináceos, como todas as aves ornamentais, já que a gente está falando de uma criação comercial. A partir dos seis meses de idade, os pavões já são considerados jovens e já passam à ração de manutenção, e aí, reforçando com verduras, frutas e insetos. Eles adoram minhocas, então, pavões apreciam muito minhocas e podem ser oferecidos como complemento, como petisco, para treinamento em alguns períodos da semana. Reprodução. Então, o pavão inicia a postura com aproximadamente de três a seis anos, varia a espécie, ele tem um ciclo reprodutivo de 16 anos, podendo chegar a 30 ou até 50 anos. O ciclo começa na primavera, geralmente no mês de setembro, e estende-se até janeiro, aonde eles estão preparando para a postura nos outros meses do ano. Esse ciclo de postura é dividido em duas ou três vezes, eles acabam se dividindo em duas ou três fases. Há uma média de 22 ovos por ano, em geral, a fêmea põe cerca de seis a oito ovos que devem ser recolhidos diariamente, colocados para chocar, em chocadeiras, para ela fazer novas posturas. Quanto mais você tiver o trato, mais você retirar, mais ela vai botar. Você tem que estimular a postura, no caso dos pavões. Incubação, pode ser chocado pela própria mãe, que é raro, você pode colocar em galinhas, em perus, mais chocadeiras, aves que a gente chama de amas secas. Então, basicamente, você tem que ter isso para poder ter sucesso reprodutivo em cativeiro. Raríssimos os casais que vão com a fêmea vai chocar e vai cuidar dos filhotes por aquele período. Então, geralmente, todo criador retira os ovos e coloca em chocadeiras para ter um maior índice de reprodução. Falamos sobre duas espécies, falamos sobre dois grupos, falamos sobre as perdizes e falamos sobre os pavões. Então, na verdade, a nossa série Animais Exóticos, a gente traz sempre um ou outro animal novo, trazemos curiosidades sobre a criação comercial, falamos sobre legalização e sempre trazemos novas oportunidades. Então, para quem tem um sítio, quem tem uma pequena propriedade rural, quer aumentar a sua renda e quer criar animais com alto interesse econômico, são duas dicas bem importantes, são aves ornamentais com valor agregado bem legal, que você pode vender os ovos, você pode vender os animais como matrizes, você pode ter uma série de situações que você pode estar utilizando. Aqui estão todas as dicas, as informações e aqui você vai encontrar um serviço especializado de legalização de criatórios, mas toda uma orientação técnica e a responsabilidade de passar o conteúdo da forma correta e realmente, para quem quer virar um criador comercial, esse é o melhor canal de todos. Então, a gente sempre está trazendo alguma coisa, sempre trazendo alguma novidade, então, o pessoal que está entrando, o pessoal que está chegando, não deixa de dar o like, não deixa de compartilhar aí as nossas lives, tá bom? Obrigado a todos, sejam todos muito bem-vindos e até a próxima live. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho